Pior posição pra você chupar uma mulher. Se a tua mulher não tá chegando lá gozando no sexo oral, provavelmente a posição tá impedindo disso. Então hoje, além de te ensinar como fazer ela gozar loucamente nas tuas mãos, ou melhor, digamos assim, com a sua língua, né? Tu também vai aprender, descobrir a melhor posição pra ela gozar rápido, intenso e viciar no teu sexo. Então fica até o fim desse vídeo. E também, é claro, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês. E agora, bora pras dicas. Antes de tu fazer o sexo oral na mulher, posicione-se de modo que tu vai garantir um desempenho ideal. Muitas das vezes a diferença entre o êxito e o fracasso é uma postura ruim, uma posição ruim. Quem assiste aos filmes pornôs pode acreditar que toda posição é certa. De pé contra a parede, em cima da mesa, apoiado na cama, pendurado no teto. Quanto mais louco, melhor. Mas na prática, não é assim que funciona. Então, tu não deve causar surpresas que a indústria pornográfica, em geral, né? Com títulos comuns como o grelo falante, o exterminador do teu furo, né? Que é super comum de a gente ver isso. Ela não se aproxima nada do sexo real. Antes de tudo, pra um sexo oral ser bem feito, ele tem que ser executado em uma posição que permita que você fique confortável e também a sua parceira. Pra que consiga fazer uma pressão rítmica e persistente durante um certo período de tempo. Enquanto a mulher relaxa e desfruta de todas as sutilezas da excitação e dos orgasmos que você tá proporcionando pra ela. Um dos principais motivos, inclusive, pra você homem ainda gostar de fazer o sexo oral com mais frequência é a demanda física. O cansaço que vocês sentem por ficarem na posição errada. Então, a sua postura em relação ao sexo oral, se ela for sem dor, sem ganho, parabéns pelo teu empenho, né? Mas é totalmente desnecessário. Você não precisa ter dor de se empenhar muito pra fazer ela gozar no sexo oral. Tem alguns truques que vão facilitar isso. Essas são algumas posições comuns no pornô que elas servem, na melhor das hipóteses, pra tu deixar o sexo oral um pouco mais picante e tudo mais, né? Ser mais excitante, mas vai tornar a experiência não muito prazerosa, né? Realmente, de a mulher chegar a um orgasmo. Como, por exemplo, a popular, né? Meia 9, de pé contra a parede, ou a mulher sentada na tua cara. Por que que o meia 9 não é a melhor das posições, né? O meia 9 é onde o homem e a mulher dão prazer um ao outro ao mesmo tempo. É provavelmente uma das mais praticadas, mas também a mais problemática. Por quê? A posição do meia 9 é uma tentativa de provocar a estimulação a partir de um ponto equivocado. Ao invés de tu se aproximar da vulva, começando pelo sul, que seria de baixo para cima, você está vindo pelo norte, de cima pra baixo. Então, independentemente, olha que palavra bonita, de quem está por cima, fica difícil tu usar as mãos e a língua pra atuar com muito conforto na parte principal, realmente ali no clitóris da tua parceira, dificultando o orgasmo. E também, quando você faz sexo oral ao mesmo tempo que você recebe, é improvável que tu consiga se concentrar em aplicar uma estimulação clitoreira na medida certa e um estímulo constante. O mais provável é que tu se deixe levar pelo momento de excitação e de prazer que tu está recebendo e acabe perdendo o controle. Por fim, é claro, é uma posição que não dá pra tu manter por muito tempo, porque a mulher não fica totalmente relaxada e concentrada no prazer. O fato é que, quando se trata de sexo oral, é melhor que o parceiro se concentre em fazer, enquanto a outra pessoa apenas se concentra em receber. Agora, aquela posição que é quando a mulher senta, literalmente, na sua cara, né? Ela proporciona um melhor acesso à vulva da sua parceira do que o 69, porém, ela compromete significativamente o uso das suas mãos, dos seus dedos. É uma troca que não traz muitos ganhos pra você. Então, quando a mulher senta ali no seu rosto, obriga ela de ficar em uma posição ereta, forçando de forma indevida as costas e as pernas dela. Então, essa posição é improvável de que ela realmente vai gozar e saborear a sensação do orgasmo. Apesar de ela ser eroticamente muito estimulante, provocante pra mulher, né? E pro homem também, por provocar ali a sensação de dominação e tudo mais, é uma posição que, no fim das contas, quando a gente fala de prazer, de gozar, não vai ser tão eficiente. Agora, se tu quer, de uma vez por todas, descobrir qual a melhor posição pra tua mulher gozar em menos de 5 minutos, quando eu falo isso, eu não estou de brincadeira. Ela vai gozar de uma forma intensa e muito rápida, só com você usando a sua língua. Eu vou deixar uma promoção imperdível pra você do meu treinamento prático de sexo oral. Lá dentro são vídeo-aulas, onde você vai conseguir assistir e aprender todas as técnicas e as melhores posições pra tua mulher gozar de forma muito intensa. Tá num valor muito promocional, por menos de 20 reais. Então, se tu quer ter acesso a esse material, por esse valor que vai ficar disponível apenas hoje, até a meia-noite. Clica no link da descrição desse vídeo e destrava o teu acesso pra hoje mesmo, tu já começar a assistir e fazer a tua parceira gozar loucamente só com a sua língua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho